Isso é Felipe Brito! A Deus eu me lancei E o mundo eu deixei Mudou a minha história Quando entreguei minha vida a malta Só tenho um pedido para te fazer Deixa eu te adorar Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais chorar Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais chorar Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Te adorar Eu já sofri, eu já chorei Muitas noites eu sofri Sonhei em busca de uma paz Mas não encontrei Vivia sem rumo, sem direção Semblante caído, vazio coração A Deus eu me lancei E o mundo eu deixei Mudou a minha história Quando entreguei minha vida a malta Só tenho um pedido para te fazer Deixa eu te adorar Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais chorar Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais chorar Eu só quero te adorar 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 Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais chorar Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Te adorar Te adorar é o meu prazer, Senhor